Agora eu tenho um recado importante pra você que tá pensando em fazer aquela confraternização de fim de ano. É no Strike Boliche, meu amigo. Olha o nosso recado. É pra você que quer sair fora, jantar fora, com a sua família, com seus amigos. A melhor opção é o Strike Boliche aqui de Erechim. Saia da rotina e venha se divertir. No Strike Boliche você encontra pista de boliche, mesas de sinuca e as melhores porções de pestiscos. E atenção, no mês de dezembro o Strike Boliche ficará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro. Faça sua reserva pelo telefone 549-9193-2755 ou 543-522-6619. Strike Boliche, vai lá e se diverte.